Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal, primeiro episódio da semana amigos, vamos embora, aqui, posso-vos mostrar já aqui a equipa da semana, eu acho que não é esta a equipa da semana que vocês mostrou no vídeo de sexta, pois não, sério é que mudou, não, é, só estava a fazer confusão, é esta a equipa da semana, não façam caso, Ah, 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 vamos embora amigos, novo episódiozinho do Ultimate Team, já sabemos que agora, enquanto vocês quiserem, o Silvio vai trazer dois episódios por semana, para isso basta deixarem aquele apoio sempre épico no botão do like e nos comentários, se querem que o Silvio continue a trazer dois episódios, isto é, e todos os desafios, todos os jogos da 1ª Divisão, o Silvio vai tentar trazer, assim vocês queiram, Ah, ah, hoje vamos ter aqui uma pequena alteração, amigos, antes de já, eu quero-vos dizer assim, o fim de semana que passou, foi horrível, os servidores do Ultimate Team têm estado em baixo, e quem tem o jogo, sinceramente, ah, deve perceber o que o Silvio está a dizer, ahm, só cair, andar no mercado tem sido impossível, amigos, tipo, compram jogadores, aquilo, a match para a equipa, não sei o que, tipo, sai do Ultimate Team, vai abaixo, problemas, vamos ver, pelo menos que não tenha problemas no, no jogo, o Silvio só andou aqui nos menus, no jogo, espero eu, pelo menos o jogo não caia, ah, temos novidades na equipa, ah, novidades essas que o Silvio vai já vos mostrar, antes disso, vou mostrar aqui como é que está a nossa, ah, 1ª Divisão, amigos, está aqui 2 jogos, 2 vitórias, muito bem, ah, começámos da melhor maneira, mesmo épica, mesmo, tipo, não sei, 2 vitórias, se hoje conseguíssemos a 3ª vitória, é mesmo, ah, fantástico, começar com 3 vitórias, vamos ver, o Silvio vai tentar, vai dar o seu melhor, pois é, amigos, nós, vocês perguntam, o Silvio, mas não tens novos IFs, realmente não, não tenho novos IFs, mas andei a ver, por causa dos vossos comentários, vocês estão no Silvio, mas, ah, o novo isto, novo aquilo, novo aquilo, e é verdade, amigos, o Silvio achou uma série de jogadores, com, ah, updated, foram levar um update, as cartas subiram, um deles foi o Jonas, ah, subiu de 82 para 83, mas eu vou trazer o Jonas, no próximo episódio, esse Jonas de 83, o Silvio ainda não o comprou, ah, na volta de 1000 coins, é barato, mas vou sim trazer, ah, uma nova carta, uma carta que acho que não existia, ou se existia, o Silvio não o conhecia, ah, que é o, o Suque, ah, agora sim, no Porto, o Silvio vai testar este avançado, vamos ver se resulta, ah, é arriscado, ah, é arriscado, se eu estar aqui com experimentos, como diz o Street, com, ah, experiências, ah, neste, ah, neste nível, mas, eu vou ter que descansar, os jogadores mais importantes, estão mais, estão cansadidos, então, ah, ah, vai passar por aí, mas, o que é que temos aqui mais comunidade? de Josué, pois é, Josué no Braga, está muito bacana, esta carta também, ah, vamos descansar, aqui o mais cansado que é o André, André, vamos também experimentar Josué, isto é bom também para vos trazer cartas que vocês possam, ah, trazer para a vossa equipa, ah, atualizações, temos aqui também o Paulo Oliveira, ele já era uma excelente carta, com 79 de overall, está aqui o upgrade, amigos, que subiu um de velocidade, subiu um de dribble, e um de defesa, ah, Paulo Oliveira, ah, é uma excelente carta, ele está aqui, prontinho para se desistir, Maicon, que está a ser meio cansado, vamos chegar com Jardel, vamos jogar com Paulo Oliveira e Jardel, na defesa, Maxi, ah, vai para o banco, temos aqui o João Pereira, ui, já, não me enganei, exatamente, vamos pôr aqui o João Pereira na direita, ah, amigos, também há, eu sei, eu tenho o Nelson Smed, ah, amigos, ah, e vocês, vocês perguntam, o Nelson Smed, está aqui a carta, amigos, vejam a carta, comparem, o Nelson Smed é, sem dúvida, muito mais rápido, mas em termos de jogo jogado, eu, eu savo muito bem, gosto muito do João Pereira, amigos, sinceramente, a velocidade que o Nelson, que o Nelson Semedo traz não é tipo, suficientemente determinante para eu optar por não para o João Pereira, que ele ganha no remate, ganha no passe, ganha no drible, ganha na defesa, ganha no físico e não só, a carta é OP o Nelson Semedo é uma carta OP, eu sei mas o João Pereira também, é uma carta muito boa, eles gostam muito de jogar também com o João Pereira tal como o Max e o João Pereira e o Nelson, são todos bons jogadores qualquer um desses que vocês usarem vão se sentir satisfeitos, outra carta outra carta com update, Brahim amigos, Brahim a carta antiga era 81 do overall temos aqui a carta com 82 também é de experimentar é de facto vale a pena, são cartas que o senhor comprou baratas, 850 coins, vocês podem ver o Paulo Pereira foi 950 o José é uma carta que custou-me 350, o Souk custou-me 650 são cartas baratíssimas que quem está a começar agora, pode já optar por cartas com upgrade em vez de estar a comprar os jogadores que ainda estão mais fracos e estão à venda à mesma no mercado outra coisa, eu tenho aqui o Jason Martins amigo, já está a suspensar ué meu, eu nunca vim aqui ver se era só um jogo que ele estava, mas não devia ser ele porque eu suspenso que é 3 jogos ou está a carta divulgada vocês conseguem me dizer? é que o Jason Martins já tenho para ir a 3, 4 jogos ali com o vermelho que eu não consigo usar também queríamos vos mostrar, nunca vos mostrei mas está uma excelente carta mas pronto, não posso vos trazer que ele está castigado outra carta, ah outra carta também que também levou para o greito está aqui o Islam Slimane, amigos também era 79 de overall aqui com 80 isto sem falar dos IFs já sabem que os IFs estão um bocado puxados em termos de ah, mas isso vai conseguir em princípio vou vender o PISI não faz-me tanta falta em termos do meu campo estou cheinho do extremo direito também estou bem servido vou tentar vender esta carta vou tentar dar-me uns 10 mil coins é bem bom e com os 20 e tal no que tenho o Silvio no próximo episódio quase certeza na sexta-feira se os servidores melhorarem entretanto não me tem dado pica andar por volta porque, olha estão a ver? deu um erro ocorreu um erro de comunicação com os servidores olha ainda bem que deu o que é para vocês verem o que o Silvio está a dizer é mesmo verdade tem dado um stress o Silvio vai tentar arranjar jogo e já e já volto olha para isto agora é que tudo aquilo que eu fiz eu fiz amigos todas as mudanças que eu fiz voltou tudo outra vez eu vou editar isto tudo amigos e quando eu encontrar o adversário o Silvio mete isto a bombar oh my god hoje já vai ser giro para gravar um episódio difícil vai vai amigos fiz uma alteração agora o Gelson já me aparece sem estar suspenso então vamos experimentar o Gelson na extrema direita isto é uma equipa que na primeira divisão vai fazer estas trocas todas e tem 90% de possibilidades de sair derrotado com estas invenções amigos mas pronto o Silvio vai correr o risco vamos ver o que é que dá provavelmente vai me ser o tiro para 4 esperemos que não o Silvio quando encontrar o adversário já mete a bombar agora sim vamos embora antes que ele se arrependa demorou bem a encontrar amigos demorou bem demorou mais que o habitual aí está o nosso adversário amigos 100% químico 81 tem mais um de overall mas entretanto amigos olhem bem para este 11 eu não percebo como Neymar Hulk Lucas será que ele só tem 81 do overall e que ele está com a coisa que não está bem para não que há que ser uma equipa brasileira ai meia do Carlos o que é que eu vou passar ui falta os meus fondos amigos seus amigos se eles terem outra aqui eles vão ser um espécie de linha hoje com esses patos de chão eles vão ir com 4-3-3 aqui com isso não sempre desultimado digo palma motivação é muito bom ficar é muito bom é muito bom ficar é muito bom curtam a equipa do Farzo curtam a equipa do Farzo vejam lá se esta equipa não é para ter um overall acima do 81 a média a média para aí 83 acho que a equipa está toda maré esperemos é que dentro de campo as coisas corram bem para mim e que o jogo não caia principalmente se vocês não estiverem a perder vamos embora amigos já roda a bola roda a bola nos pés do quem? de Brahim Brahim que monstro do futebol este Brahim tem uma técnica e um vulgar muita capacidade jogador argelino companheiro de Sulemane na sessão começaram já aqui mal bem isso está fora de jogo bem parecia que estava fora de jogo bem parecia que estava fora de jogo mas está a pôr aqui já na direita tem gostadinho ali ganhar de cabeça se calhar para a entrada a meio não reparem uma coisa na altura depois do Gelsen isso não está um bocado acho que está um bocado exagerado isso não está fora de jogo Alex ei golo da Gaita golo da Gaita que ele marcou oh Hulk vai-te lixar tu desde quando é que marcas de golos de cabeça eu calculei que a coisa fosse correr mal mas assim ia começar logo assim isto é que promete não é amigos vamos ver vamos ver se tem capacidade para dar a volta ao C2 vamos ver vou tentar me concentrar estão a ver aqui o Gelsen amigos não acham que ele está um bocado grande mais do que é na realidade eu acho há um talisca da vida acho eu parece um talisca o Gelsen é mais pequenino mas isto é que eles estão sempre isolados ai meiazinha do cara vamos conseguir o Paulo e vai tocar eles estão sempre isolados ninguém deve estar assim tão alto ai o senhor há falta é sério Lucas 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 está muito então o central está ali está bem encaminhado ai ai João Pereira não quis acertar na bola agora já marca falta do outro lado uma cena igualzinha não marcou ah certo já começa já começa já começa eu não sei eu não sei será que o C2 vai ter capacidade só quem ficar até o fim é que vai se perceber essa situação não sei que vocês ficam vocês ficam curiosos de ver se eles a perderam no jogo agora o suco vai vir João Maia ai o Gelsen estamos na frente o cabalinho para a baliza seu maluco ai o Gelsen estava a estruvar amigos fecha o João ai é sério não vai à bola a minha equipa está parada amigos a minha equipa está parada no meio campo isto não está a funcionar bem a FIFA não está a funcionar bem já vi ai meu o que é isto falta tudo vamos arrancar olhos é uma verdadeira que marca-falque ai a Dion está direito para ir rolar para o outro lado amigos por amor da Santos e se desse pode estar a chutar a manhã toda não acho que ele poderia ter acertado muito melhor se tens o Neymar não queres até conversa oi 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 João olha para o Laiune isso a bola aqui no Jusue a bola aqui no Jusue oi 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 a coisa até que retome bem não somente não 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 oi 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 João, a Layuna acreditou até o fim amigos, os outros não queriam saber da bola, Layuna vai na linha de fundo, puxa para o pé direito e mete a onda, na cabeça de João Mário, fuzilou aquele guarda-redes de uma figa, um a um, tudo igual, nada, 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 nada está perdido, nada está perdido amigos, que eu disse, para vocês não serem já daí, que isto ainda vai dar muita volta, vocês não me quiseram ouvir, ui, não, se eu não me deixasse, foi louco, ui, vem Jardel, vem miúdo, ah, mas está muito generoso, Brahim, bem julgado, ui, onde é que tu ias, para trás, para trás, para trás, fecha, vou deixar o Coutinho, ah, Coutinho, não, pronto me desinventa a Coutinho, vai Paulo, ei, isso, eu adoro que eles tentem entrar aqui para o Mike Amadeus, oi, ah, Gelson, quase que o Gelson é que é muito mal, andas, não perca-se a bola, por favor, e estás a dar gols a eles, eu disse, eu disse, com este ataque, com este ataque, e a brincar aqui, isso é para meninos, isso é para meninos, isso é para meninos, isso é para meninos, é uma brincadeira, é uma brincadeira, é uma brincadeira, que está aqui, pegada, como é que se perde ali duas bolas vezes seguidas, dá gols a eles, estão a ver amigos, quando se dá a bola, ai pode, vocês que querem ganhar jogos, não podem dar destas bolas que o Silvio deu agora, não é que, não, não, nem pensar, há que jogar para a frente, há que jogar e ter a bola no pé, mas a bola do adversário, é gol, olha aqui, vamos lá mais alguma coisa, aí a bola não entra, era tão lindo que a bola entrara, era tão lindo, tão bonito, de vez em quando eu podia ser feliz, de vez em quando eu podia ser feliz, ai o Leno, grande defesa, grande mentira, ai daqui, percebes alguma coisa, percebes choriço, não é mano, percebes é choriço, percebes, sai, isso, para aí, ai, outra vez Leno, eu não acredito, ai amigos, por favor, já tinha a bola para entrar, já estava a pôr, através do Leno, através do Leno, tira-me este pano da baliza, isto é cheat, vai perder a bola, ai que sorte, veio o Jardel, foi o Paulo Oliveira, amigos, salvou isto, era mais um, oh meu Deus, isso é tudo, fez até uma merdes, uma merdes, uma merdes, este é uma merdes, amigos, este é uma merdes, ai, para com isso, ah, cala-te, ai, apertou tudo, não, ai, ao caso, ele vai meter a bola dentro da baliza, ai amigos, aquilo é bad as cheats, meu, aquilo é bad as cheats, aquelas vindas do Neymar, aquilo são, aquilo é, não dá para tirar a bola, não dá, é tão irritante, é tão irritante, meu Deus, meu Deus, 3 a 1, vai lá, se este resultado é justo, amigos, digam, se é justo, depois daquelas que fez os todos do Len, digam-me se é justo, no caso, e às vezes em 4 dias, fazer mais de vezes, amigos, não? Este, no caso, nem somente, eu trinco na areia, e tem jogadores para fazer essas coisas, é coisa complica-se, não é, amigos? Olha aí, para o Neymar, é uma boa bola, ele pode ser ino, olha aqui, olha aqui, é um bom desafio, não tem força, já está lá um, não queres me encher a mal, não queres? Ai, eu vi que era poando, ai, amigos, hoje vamos perder, hoje vamos, hoje vamos voltar às rotas, cheiram, cheiram que vamos, mas também não podes dar já como perdido, não é, Silvio? A esculta até o fim, é o Silvio, vai fazer, assim tu acha, 3 a 1, eu não, eu comebacks, como o jogo está, não acredito, não acredito muito, mas o Silvio vai levar até o fim, às vezes não vamos levar mais, eu disse logo, com esta equipa, ia estar a arriscar, mas o estranho é que, em termos defensivos, eu estou a pecar, é em termos defensivos, completamente, tipo, muitas oportunidades de gol, já podia ter feito 2, 3 golos, já podia ter feito 2, 3 golos, mas estou a ter pouca bola, e defensivamente, os jogadores que ele tem, é muito complicado, eu agora vou ter que subir, vou ter que subir, é aqui, por exemplo, fazer o que, só que isto não está a responder, está tudo um bocado estranho, em termos defensivos, isso o meu make-up, não está a funcionar como costuma, e os equipos, pelo lado deles, atipam-se tudo, vem, é uma cena 5, é uma cena 5, olha, olha, ah, Gelson, cala-te, o quê? Aí, afasta o teleporte, o Leno, ah, vai-te lixar, meu, que jogo da tanga, amigos, que jogo da tanga, meu, o Leno faz teleportes, ah, ah, vai-te lixar, jogo da pocaria, fô, isso eu não mereço, isso eu não mereço, e um que eu não mereço, amigos, fô, eu vou lá, eu vou lá, ele defende, ele defende, se ele, diz fazer suéte, o que é que não fazeste suéte, e como os outros fazem, aperte-te-os porque és burro, meu, este gajo não joga nada de especial, juro-te mesmo, este gajo, eu caminhei aqui para normal, este gajo era homenzinho para vai, uns dois ou três, olha para isto, isto é uma brincadeira, uma brincadeira, olha aqui, é impossível, amigos, o que é este lente, não é Deus, vou buscar o lente para a baliza assim, meu, aí, obstrução, aí, obstrução, mais um ressalto, é isso, é isso, ele é bola para a frente, já está lá, o GPS, GPS, ele tem GPS na bola, ai, mulher da, mulher da mãe, ai, tem que buscar, mas é porra aí que está parta, oh, meu Deus, ai, olha aí a falta, meu, ai, ele está mesmo para o gol, meu, o suco é tão grande como o outro, meu, vai-te alixar, Sorario, mais à tua porcaria de arbitragem que tu fazes, sempre contra mim, meu, ai, meu Deus, meu, sabia que não era dia, sabia que não era dia para jogar FIFA, eu sabia que não era dia para tu jogar FIFA, Ana Jalsen, e isso, olha para isto, peço, sei lá o que, esta defesa é o mesmo livre, ai, Ronaldo, homem elástico, amigos, é um homem elástico, não, esquece tudo o que já viste até hoje, ah, 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 vocês contem pelos dedos, acho que já não tem dedos, vocês contaram pelos dedos, acho que já não tem dedos, para as defesas que o Lenny fez, para as defesas que o Lenny fez, já é da frente, tu que sabes é de chorizo, homem, isso, ai, o marcou falta do Jardel, ai, ai, eu concordo, não acredito nisto, isto é um filme de terror, amigo, isto é um filme de terror, como diz o Simoro, olha, outra vez, claro, quem é que está, Ronaldo, Ronaldo, sabia muito bem, o que é que eu ia fazer, Ronaldo, ui, Ronaldo esquece, amigas, Ronaldo esquece, parece que é o Ronaldo do Sporting, ih, é menor que eu falto, não podem tocar nas princesas, donzel, elas se enervam, uma doença, sai daqui, sai daqui, oh, este resultado é tão mentido, aquele pessoal que passa o vídeo para a frente, que não vê o vídeo, que não vê o jogo todo, amigos, esqueçam, este resultado é tão mentiroso, este resultado é tão mentiroso, ai, meu Deus, eu nem, eu fico doente, eu fico doente, fico mesmo doente, com estas, olha para isto, olha, eu ofereci mais um gol, ai, marcou falta, ai, estás maluco, o árbitro está maluco, está doido, barrigo, não está? e o Paulo Oliveira está à ponta, já mandei um ao chão, ah, já, fintinhas, vá, fintinhas, és verdade, bom nas fintas, eu não sei como é que fui nestas fintas, da merda que tu fazes, e vem ele, e vem ele, mais uma fintinha, ah, tu és tão óbvio, tu és tão óbvio, eu é que estou tozinho, no início, estou tozinho de ir à bola, burro, 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 e o Paulo Oliveira não anda aqui, oi, ah, marquem o gol com o Paulo Oliveira, você vos call, quem é suetis, eu marco suetis, fiquem calma, isto não há muito jogo, ah, mete a bola para trás, vai para o guarda-redes, ai, se você sanava a foca, anda, anda, que a bola é para frente, as bolas para frente, 77 minutos, vocês são malucos na vossa cabeça, ainda há muito jogo, ai, no chute, já estava olhando outra vez, amigos, vocês são malucos nessa cabeça, meu, este lendo do canal, e o sanava a foca, este caso não joga nada, amigos, ai, zé, 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 camarinha, zé, zé, camarinha, ai, agora vai ajudar mais um, ah, pois não, ah, pois não, estava o casilhas, irmão, também vez em quando, o que é que foi, o que é que foi, o que, aí, deixa eu chegar na bola, da sua área, não para o lance, que eu na bola geminha, meu, ai, meu Deus, aí, olha a bola, está bem pequeno, fui, anda, anda, ainda não, não, olha, a bola é no posto, ai, amigos, isto é uma cabala, isto é uma cabala contra mim, olha, a bola é no posto, agora para o passe, e isso é um pedaço de jogador, para dar a bola, ai, esse horário, deixa eu chegar na bola, meu, a bola é no se preparava para mim, outra vez, isto é tão mentira, este jogo da gaita, meu, ai, ia chutar a bola, José, ai, ai, o Ramírez, a bola, nem era tu, não, 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 o outro, ai, ele não vai ganhar a bola, a fucking da bola, olha, tu vais ganhar mais vezes na tua cabeça, percebes, ai, hoje o Elça não está fora de jogo, amigos, mostra a repetição, então, ah, não mostras, já sabia que ele não ia mostrar, amigos, hoje o Elça não está fora de jogo, quem estava era o outro, já sabia que ele não ia mostrar, eu já sabia, ah, tu levas o que daqui, o João Pereira, anda, ai, é tão lentinho, meu, suca, 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 ainda vai meter a bola, ainda vai meter a bola, mesmo para gozar comigo, meu, mais um teleportezinho do Coutinho, estes jogadores OPS são tão mentirosos, são tão mentirosos, meu, estes jogadores OPS são tão mentirosos, eles estão atrás de vocês, de repente já estão à frente, fazem assim, passam por entre o copo dos meus jogadores, porquê, só porque tem mais overall, porque jogam na liga inglesa, vão se lixar, suas motherfuckers encrepeitas, do FIFA, da EA, do RAC, do Spartan, este caso não joga nada, isto não foi um soleno, vale uns 4 ou 5, mesmo com esta equipazinha, de co-co-co-co-co, é o que eu tenho para vos dizer, aqueles que vocês não viram, quem não viu o vídeo do início ao fim, quem não viu, não percebe nada da poda, percebem, vocês não viram o vídeo ao fim, perderam, perderam porquê, porque não viram realmente, o que é que se joga a bola, o que é que se joga a bola aqui, o homem não jogava nada, vocês, quem viu, percebeu, e isso não precisa dizer mais nada, quem viu, percebeu, e não precisa dizer mais nada, para aqueles que viram, estão comigo, quem não me viu, não me espera amigos, espero que vejam os próximos, remates, jogo super equilibrado, remates à baliza, 10 remates à baliza, quer dizer que foram 10 defesas, quer dizer, se terámos uma que foi ao posto, 9 defesas, dos 7 dele, 4 entraram amigos, que ficassem, mas vão se lixar, tive mais posse bola, tinha uma equipa de coro-cocó amigos, tinha uma equipa de coro-cocó, ao pé da dele, tinha uma equipa de coro-cocó, a minha primeira derrota na previsão, está sério, está sério, deixa eu sentar amigos, na sexta-feira, eu ajusto contas com eles, ok, espero que os servidores melhorem, porque isto está tipo uma doença, não é amigos, se souberem que a coisa está melhor, digam, umas mensagens, facebook e tal, que vocês andam sempre, deixem nos comentários amigos, mais dicas, jogadores, que o seu se possa se ter esquecido, quando é à procura e tal, possam ter visto todos, daqueles que eu já tenho, mais os Jonas, que também vou comprar, o 83, se me faltou algum, que levou para o grade, deixem nos comentários, e pronto amigos, primeira derrotazinha, não faz mal, próximo jogo, para regressar às vitórias, com a equipa, com a equipa 100%, com a equipa mais forte, vamos acreditar, ok amigos, já sabem que isto sem vocês, não tem graça nenhuma, até à próxima, e fui! E aí